Você já ouviu aquele velho ditado que diz quando a esmola é grande, até o santo desconfia? Bom, o principal doador da campanha do deputado federal Amon Mandel para a prefeitura de Manaus é o empresário Júlio César Furtado de Queiroz. Ele foi uma das principais testemunhas de defesa de Mohamed Mustafa, alvo da operação Maus Caminhos. Essa operação, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2016, investigou o desvio de mais de 100 milhões da saúde pública do Amazonas e resultou inclusive na cassação do então ex-governador José Mello. De acordo com dados da Transparência Eleitoral, o famoso lobista político de Manaus, que é ex-presidente do Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, Júlio César, doou 137 mil reais para a campanha de Amon, o que representa quase metade das contribuições recebidas pelo candidato que jura não ter rabo preso com a velha política. Você acha que o deputado Amon desconfiou da doação? Se você quer saber qual foi a resposta dele diante a polêmica, acesse o cm7brasil.com e veja a matéria completa.